Oi meninas, não reparem, mas é muito trabalho. Mas amanhã eu vou tirar um dia de folga só pra me embelezar, tá bom? Depois de muito trabalho, terminamos o nosso grupo fechado. Depois de uma semana de promoção a R$ 25,00, o curso agora é R$ 30,00, tá gente? R$ 30,00. Acabou a promoção, teve uma semana, tá? De promoção a R$ 25,00. Aquele que confiou no trabalho da JD, entrou na promoção. Aquele que não confiou, não posso fazer nada. Agora R$ 30,00. O grupo tá pronto, vai daqui a pouquinho, né? Hoje é dia 15 do 11 de 2019. Tô ajeitando aqui o grupo, botando os vídeos. Creio que até as 10 horas, as 22 horas, os vídeos já estão tudo ali pra me postar. Tô trabalhando em pleno vapor, né? E tá muito bonito. Os noivos estão lindíssimos, vou mostrar pra vocês, tá? São quatro noivos. Joana, todos aqueles da foto, é todos aqueles da foto. Quatro noivos. Joana, o curso é pra toda vida? É pra toda vida. Você só pede o curso e você me exclui do zap. Joana, eu vou poder ver sempre que quiser, sempre que quiser, é seu. Ah, eu perdi o curso. Ninguém pede o curso pro JD Artesanato. O curso JD Artesanato é vendido todos os anos, todos os dias, todas as horas. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou mostrar os noivos, mas primeiro eu vou falar uma coisinha aqui. Não tem na história da Joana Dark na internet, nenhum momento eu falei que eu fazia DVD. Nem apostila, nem nada. Essa semana eu recebi, toda vez que eu vou fazer um grupo, eu vou dar uma videoaula, eu explico. Grupo fechado pelo Facebook, só pode entrar quem é minha amiga. Comprovante pelo mensagem, pra me saber como é uma pessoa, tudo certinho, se é minha amiga, pra eu poder botar no grupo. O que que eu falo ainda? Não pode ser pelo zap, porque pelo zap eu não sei como você está no Facebook. pra me te encontrar. Cada Facebook, meu são três Facebook, tem cinco mil pessoas em cada uma, mas não sei quantos seguidores, não tem como eu achar. Então, me mande pelo mensagem. Então, eu recebi um e-mail essa semana, e a pessoa falou que... Joana Dark, eu estou entrando em contato com meu advogado e vou te processar, porque eu comprei um curso em maio e até hoje não chegou um DVD na minha casa. Bem, gente, se alguém algum dia viu falar que eu faço DVD, me processe. Me processe. Agora, se ninguém nunca viu, porque eu sempre falo grupo, fechado, pelo Facebook, se ninguém nunca viu, me processe também, porque eu quero ganhar justa causa. Tá bom? Porque nunca na história da Joana Dark, ela falou que vendia DVD. Segundo, eu falo, mando comprovante pelo mensagem. Por quê? Porque pelo mensagem eu vou ver e vou anotar o nome da pessoa. Se ela não mandou o comprovante do pagamento, eu não vou adivinhar. Eu não sou adivinha. Meu nome é Joana Dark, mas eu não sou bruxa. Então, como é que eu vou saber que você comprou ou não? As pessoas estão pagando, estão entrando na minha conta, mas na minha conta entram valores, não entram nomes. Então, não vai dar para eu saber quem é. Não é? Então, se não mandou o comprovante pelo mensagem, privado, inbox, ou do jeito que quiser chamar, se não mandou por lá, eu não tenho como adivinhar. Meu nome é Joana Dark, mas eu não sou bruxa. Então, se alguém no mundo ouviu dizer que eu vendo DVD, me processe. E se não ouviu, me processe também. Eu quero ganhar justa causa. Então, é isso aí, gente. Aí, é isso. Então, se ela ficou sem o curso, eu não tenho nada a ver com isso, é ela que mande o comprovante para mim, né? Tem gente que é brinquedo, não. Outra coisa, gente. Joana, eu perdi o curso. Ninguém perde o curso, gente. Comprou, é seu. Como que perde o curso se eu mando o link pelo mensagem? E mesmo que você não consiga entrar pelo link, pelo mensagem, você não tem ali no Facebook aquela parte onde a gente adora procurar as pessoas para poder ficar vigiando? Então, você procura pessoas, você não escreve o nome ali para achar pessoas no Facebook? Então, é só digitar o nome do curso ali. Digitou, vai aparecer. Tá bom? Então, outra coisa, na hora de entrar no curso, se você receber um convite para entrar, vai aceitando tudo. Não deixe de aceitar, não, senão você fica fora. Tem que aceitar para entrar o convite, tá bom? Então, é isso, gente. Então, vamos embora, né? Quem me conhece sabe que eu dou as coordenadas certinhas, que comigo não tem falha, que eu fico dando um tempo todo, eu fico botando mensagem, tô terminando, tô começando. Se eu não... Se acontecer alguma coisa, eu posto amanhã de manhã, mas eu tô sempre comunicando a todas, né? Porque tem que ter respeito com as pessoas. Então, eu tô sempre comunicando. Então, é isso, gente. Recado dado. Então, vambora. Vamos, noivos. Eu já mostrei esse aqui a vocês, né? E esse que tá super fofo, coisa mais linda do mundo, maravilhoso. Olha que coisa linda, olha o buquê. Que coisa mais fofinha, olha o cabelo. Né, noivo? Esse é o 1. Olha esse que coisa mais linda, beijando a noiva. Olha. Com a florzinha atrás, ela segurando o buquê atrás. E ele segurando a garrafa de refrigerante atrás. Pode botar de cerveja, o que quiser. E esse beijando, que coisa mais fofa. Tem o outro aqui, olha. Que coisa mais linda que vocês vão amar. Queria aprender a fazer na moto. Tá aqui, gente. Olha, que coisa mais fofa. Olha. Cabelinhos cacheados. Vão buquerindo. Coroinho. Cabelo dele arrepiado. Tem essa fofura, que vocês vão amar. E o número 4. São 4 noivos, né? Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Olha que fofura. E essa noivinha. Cabelo com luzes. Perniz pra cima. Saia pro fio. Um buquê maravilhoso. Olha que lindo. Então, nós vamos aprender, gente. Esses 4 noivos, tá? 4 noivos maravilhosos. Por 30 reais, tá? A conta vai estar aí pra vocês. Na descrição do vídeo. Tá? Todo material. Quem não tiver o material, tem na minha lojinha. Que tá na descrição do vídeo também, ok? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos pra vocês. Ah! E hoje, dia 15 do 11. Hoje, ainda tá 25 até meia-noite. Então, se você quiser ainda o curso, ainda é 25 até meia-noite. Então, você pode ter que transferência bancária ou pagar pelo cartão de crédito. É só me pedir o cartão pelo mensagem, tá? Mensagem. Pelo privado, pelo inbox, do jeito que vocês chamaram. Vou contar uma história pra vocês. Esses dias, a menina falou assim pra mim. No mensagem, no privado, tá? No Facebook. Falou assim pra mim. Joana, eu queria muito o curso, mas eu não consigo falar com você nem pelo privado, nem pelo mensagem, nem pela mensagem. E eu falei assim, por onde você tá falando comigo agora? Por onde você tá falando comigo, menina? Você tá falando pelo mensagem, pelo privado, pelo mensagem. Por onde você quiser. É aqui mesmo que a gente fala. Olha, Jesus. Meninos e meninos, hein? Então, é isso, gente. Até meia-noite de hoje, então. Dia 15 do 11. Ainda tá 25. Passou de meia-noite? 30 reais. Que é boa promoção. Já tem uma semana. Beijo pra vocês, meninas.